Hoje é dia 2 de abril, graças a Deus, né? Graças a Deus é 2 de abril. Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Pra comemorar a data, uma caminhada foi realizada na manhã dessa terça-feira em uma praça na cidade de Coronel Fabriciano. A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira acompanharam a atividade, né? E vão contar detalhes. A iniciativa é bacana, né, Gisele? Nico, e pra comemorar essa data tão importante, eu estou aqui no centro de Coronel Fabriciano, onde hoje pela manhã várias pessoas se reuniram aqui pra comemorar o Dia do Autista. Olha só, as crianças andaram de trenzinho, família junto com as crianças, as pessoas autistas também. A Prefeitura organizou essa festa aqui pra comemorar essa data e eu vou conversar com a Carla Carvalho, ela é gerente de atenção especializada em saúde. Carla, boa tarde pra você. Qual que é a importância de promover este evento para as pessoas autistas? No dia 2 de abril comemora-se o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E a importância é mobilizar toda a cidade, toda a sociedade, pra gente conversar, dialogar sobre a causa. Então a gente envolve, além da sociedade como um todo, trabalhadores, né, pessoas que lutam pela causa, a gente também envolve as famílias atípicas, que é o nosso foco, né? A gente tá junto promovendo essa esperança, essa inclusão, essa diversidade, aceitando as limitações e respeitando as habilidades únicas de cada indivíduo. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social e Educação, junto com a OPA, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, se uniram em prol da causa pra sensibilizar toda a população. São quantos autistas hoje diagnosticados no município, Carla? Então, nós temos hoje uma média de 950 mil autistas com diagnósticos em acompanhamento, né? É importante ressaltar que nós temos o serviço de referência para este público, que é o SERD, que é um serviço especializado, onde atende, faz assistência com terapias desenvolvimentistas aqui no município. Além desse serviço, quais os outros serviços prestados para os autistas? E nós temos também o CAPZ, que é um serviço de saúde mental. Ele é um serviço de atendimento a crises, mas no caso dos autistas em processo diagnóstico e em crise, estão também acompanhados pela equipe multiprofissional no CAPZ. Então, nós temos hoje dois serviços dentro da saúde, além das unidades básicas de saúde, né? Que faz atendimento aos autistas e às famílias atípicas, também às escolas e os equipamentos de assistência social, como CRAS, CREAS e outros. Agora, Carla, é uma situação... É certo que quanto mais informação, quanto mais disseminar a questão da causa autista, mais a sociedade fica empática, até porque conhece mais a causa e é uma facilidade maior para se tratar o assunto. A empatia é fundamental, né? O respeito, o conhecimento, a informação. O laço, ele enfatiza isso, ele foi instituído desde 1999. São cores vivas e brilhantes, representando esperança, inclusão, diversidade, mobilização. A predominância da cor azul demonstra a predominância no sexo masculino, né? Uma informação que muitos não sabem. E o quebra-cabeça, ele também é formado por diversas cores. E essas cores representam justamente isso, a empatia, a esperança, a diversidade, a inclusão e toda a complexidade que envolve essas famílias e as pessoas com espectro autismo. Obrigada, Carla. Pois é, Nico, hoje é dia de festa aqui em Coronel Fabriciano, uma data tão importante e mundialmente conhecida. Eu volto com você aí nos estúdios. Data importante, mundialmente conhecida, né? E a gente tem amiguinhos aqui, né? Diz ela na nossa área de cobertura, que nos acompanham, né? Que são nossos fãs. Me lembro aqui do Arthur, né? Arthur Braga. Alô, Arthur! Um beijo pra você, Arthur! Ele me acompanha, é telespectador assíduo aqui.